Olá bailarinos, que saudade que eu tava de vocês e hoje é dia de Natal e eu e a Maíra viemos trazer umas diquinhas aí pra quem ainda não comprou presente, pra quem tá fazendo aniversário daqui a pouco, alguns presentes bailarinísticos que a gente gostaria de comprar. Vamos lá? Bom, o primeiro de tudo é um baratinho, é esse copo aqui que vende nas lojas Renner, eu não sei ir na região do Nordeste ou do Sul, mas aqui em São Paulo as lojas Renner tem em muitos shoppings e tinha um mais lindo que o outro, eu vou ver se eu acho as figuras dos outros, mas eram acho que três estampinhas de bailarinas lindas e tava R$29,90, então é um preço tipo ok pra um presente, então essa é a minha primeira dica. Bom, um dos presentes que eu gostaria muito de ganhar, que eu acho que tem tudo a ver com a gente e tal, são as capinhas da GoCase, não sei se vocês já chegaram a ver, a GoCase tem cada capinha maravilhosa pra celular e todas elas são capinhas, não todas, né, mas tem uma coleção da GoCase que é só de capinha de bailarina, olha só. Bom, a minha segunda dica já aumenta um pouquinho o preço. Uma coisa assim que eu sempre quis ganhar e agora eu confecciono tutu, mas na época não era em qualquer lugar que a gente achava titi de ensaio, era um pouco difícil e eu sempre quis, sempre quis um branco, eu tenho um titi de ensaio branquinho e é uma coisa que se usa bastante, se você vai dançar de titi, pra você saber a colocação dos braços, ensaiar quando vai dançar pra dedê é assim, imprescindível, você tem que dançar porque muda tudo, muda na hora de fazer a cadeirinha, muda na hora de girar, então é muito importante ensaiar com titi de ensaio e claro que também você não pode ficar ensaiando com titi que você vai dançar, né, ele vai sujar, vai cair os bordados, vai ser legal ficar carregando pra escola, balé toda hora, não vai dar certo. Então, outro era um titi de ensaio, ele custa mais ou menos 250 a 300 reais e hoje em dia tem vários lugares que façam, na Gagliade mesmo a gente faz, mas é uma dica aí que eu sempre quis ganhar. Fala sério, quem não gosta de ganhar uma malha, um colã ou até mesmo um macaquinho, tanto masculino quanto feminino e quem não gosta de ganhar uma meia calça nova, enfim, se você quiser presentear um bailarino realmente sem problema, pra menina um colã e uma meia calça nova, lindo, tem várias coleções incríveis e pro menino uma malha nova, um macaquinho, o menino adora macaquinho, então seria muito fantástico, acredito, pra eles ganharem macaquinhos novos, porque a gente sempre quer estar na sala de aula com alguns looks diferentes e tal e ganhar colã, macaquinho, malha, essas coisas, realmente são presentes infalíveis. Bom, e a minha terceira dica é tipo um presentão de Natal que é uma gamer e toda bailarina assim sonha em ter uma sapatilha top, né gente? Tem, lógico, outras sapatilhas de pontas boas, tudo, mas a Gainer, além dela ser boa, ela é linda, gente, se você olhar o formato dela, o saquinho, é aquela magia da Gainer, então custa, ah, aqui no Brasil tá muito caro, gente, tá mais ou menos uns 800 reais e é porque o dólar tá caro, né? Então tá bem carinha, mas às vezes dá pra trazer lá de fora, às vezes tem alguns perfis, no perfil do canal mesmo, às vezes a gente vende uns, de umas amigas minhas que que nem eu tenho uma amiga que mora na Argentina e ela ganha uma sapatilha por mês, então ela ganha uma Gainer por mês e ela não usa uma Gainer por mês, então chega nessa época de Natal, ela sempre traz e eu vendo e isso daí é pra ajudar ela também e pra ajudar vocês, porque ela vende por 550, é bem mais barato. Então essas são as minhas dicas. Eu acho que essa terceira dica é um pouquinho pessoal, mas eu recomendaria muito o presente muito legal pra uma bailarina ou pra um bailarino, é um livro e tem vários livros relacionados a dança, relacionados ao corpo e são livros muito legais e totalmente inspiradores e um dos livros que mudou a minha vida, é um livro que me inspirou muito, foi o livro do Lee Conchin, o Adeus China e eu recomendo esse livro pra todas as pessoas e todos os bailarinos que puderem ler esse livro, é um livro encantador, um livro motivacional, um livro que te fortalece, um livro que te... que enfim, que deixa você totalmente inspirado pro seu próximo dia de trabalho, seu próximo dia de aula. Bom, então é isso bailarinos, espero que todo mundo tenha passado super bem o Natal, que vocês tenham ficado com a família, ainda dá tempo, né, de falar aquele obrigado pra quem esteve com você o ano inteiro e é isso, e que a magia aí do balé, do Natal, nunca acabe em vocês. Ainda teremos uns vídeos esse ano e depois em 2017 voltaremos com tudo. Um beijo, muito obrigada por esse ano, nosso canal tá crescendo bastante, a gente tá muito feliz porque nesse fim do ano a gente teve um pouco menos de vídeo porque foi bem apertado os horários, mas mesmo assim vocês não deixaram de seguir a gente, então continuem seguindo que serão muito bem-vindos e a gente vai passar cada dia mais dicas pra vocês. Beijo! Um feliz Natal pra todo mundo, que a magia desse Natal complete todos os corações e que vocês continuem brilhando, se dedicando e realizando todos os sonhos que vocês desejam. E aproveito também, assim como a Cássia, pra agradecer por todo este ano, todo o acompanhamento, todas as curtidas, todos os comentários e a gente tá muito feliz com o canal e eu espero que vocês continuem nos acompanhando. Hoje é um dia muito feliz, sim, pra todos, é o nascimento do menino Jesus e hoje eu acordei, infelizmente, com uma notícia não muito boa que foi o falecimento de um mestre na dança, um pai na dança. O Brasil realmente perdeu um dos mestres dos mestres da dança aqui no Brasil. Na verdade a gente não perdeu porque ele vai estar eternizado, mas aqui vai a nossa homenagem curta, mas muito sincera e do nosso coração ao Jair Moraes, que ele continue orando, continue olhando, continue acompanhando, assim como ele sempre fez a carreira de todos nós. E agora nós temos mais uma estrela no céu que vai nos guiar e que vai nos proteger e nos acompanhar em todo o nosso desenvolvimento, as nossas realizações. Eu tenho certeza que de lá de cima ele vai continuar nos ajudando, nos orientando e nos acompanhando de todas as formas. O meu eterno agradecimento a esse mestre e fica aqui a nossa homenagem nesse dia de felicidade e nesse dia de, ao mesmo tempo, tristeza devido à nossa perda. Mas é isso e fiquem então com esse agradecimento e com essa homenagem bem singela daqui do canal para o nosso mestre Jair Moraes. Querido Papai Noel, tudo bem? Esse ano fui uma boa menina, não faltei nas aulas e nem nos ensaios. Portanto, gostaria de pedir mais em deor, abertura, um colo de pé lindo, sustentação e uma giradinha básica para virar 32 foetes. Ah, e se possível, me envie uma gainer. Saco verde, tá? Olá, minha querida bailarina. Muito obrigado pela carta linda que você me escreveu. Eu recebi a carta e estou analisando nos meus arquivos se você realmente foi uma excelente menina este ano. Mas, de acordo com a sua cartinha, sinto lhe informar que eu somente poderei te oferecer ao gainer, que já é muita coisa, ao gainer do saco verde. Porque o restante, minha querida bailarina, somente com muito trabalho, muita dedicação. Então, devido a isso, o que eu posso te oferecer é muita energia, muita saúde, muita disciplina. Continue sendo desta linda bailarina que você é, que você conseguirá conquistar tudo o que deseja. Continue lutando para realizar os seus sonhos de bailarina. O que é isso?